Bom dia, bom dia galera, estou aqui com o Careca, coco de qualidade, sete mil pouco foi Careca? Careca? Ei Careca, sete mil pouco foi? Sete mil pouco tá chegando aí, ó, chegou três mil pouco, falta chegar quatro mil pouco, ó Quem quiser comprar coco de qualidade, olha o feijão maduro do homem, olha aí Já apareceu? Foi? Quinze reais, dois litros Quinze reais, rapaz, tá no preço bom demais, todo canto é vinte, olha aqui, olha aqui gente Quinze reais só, dois litros de feijão maduro, quinze reais, quinze reais É sucesso, é show, não tem pra ninguém não Rapaz, o homem tem preço e qualidade, só quinze reais o feijão maduro do homem Eita que o homem é sucesso, é show, não tem pra ninguém não Nossa amiga aqui, ó É show papai, tamo junto e misturado Com ele Careca, é show papai, o homem tem preço Quinze reais o feijão maduro do homem, tá bom demais O homem tem preço mesmo, o homem tem preço É show papai Com ele